Senhoras e senhores, meninos e meninas, cachorros e gatinhos, vamos começar a Batalha do Robinho! Do lado esquerdo temos ele, isto, um mapa que todas as crianças gostam, um mapa que você pode ter um carrinho, uma casinha, uma profissão, brincar aleatoriamente com muitas skins. Ele é o Brookhaven! E do lado direito temos ele, um mapa que você pode upar o seu poder e ter várias frutas com poderes e conhecer um mapa imenso de navio tipo One Piece. Temos o Brookhaven! Se você gosta do Brookhaven, deixa o like nesse vídeo, manda 20 emojis de casinha e me segue aqui. Mas se você gosta do Brookhaven, deixa o like, manda muito emoji de fruta e depois me segue aqui. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha!